A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Cláudio Alexandre, mais uma live aqui no novo, no antigo Garden Gospel Music. Por estratégia eu retornei ao meu canal antigo, mas nomeei ele como Garden Gospel Music. E nessa noite nós vamos organizar o canal da cantora Rosana Barros, dentro do PM, Plano de Marte, do produtor musical Edmilson Braga. Eu vou aqui deixar, mostrando aqui o canal da nossa irmã, deixa eu mostrar aqui, deixar aqui para que vocês vejam o canal dela, já vejam ao vivo pela última vez, porque nós vamos transformar o canal da nossa irmã Rosana ao vivo. Então, vocês estão vendo aí o canal da nossa irmã Rosana e vai ser incrível o que nós vamos fazer nesta noite, tá? Bom, deixa eu só recomunicá-los aqui, que eu já estou ao vivo, mandar aqui nos grupos que eu tenho. Já estou ao vivo, já estou ao vivo, organizando o canal da cantora Rosana, vou colocar aqui certinho, Rosana Barros. Então, vou colocar o link aqui e mandar, né? Eu também estou ao vivo lá no Facebook, se você está no Facebook e quer interagir mais comigo, vem para o YouTube, é só digitar Garden Gospel Music que você vai me achar ao vivo. Deixa eu já deixar aqui, ó, que eu estou ao vivo e vai ser benção. Mandar aqui pro produtor Edmilson Braga também, que eu já estou ao vivo. E na próxima quarta-feira, sim, é nós, né? Nós vamos organizar o canal Rei Mishamu. Vou transformar ele e vai ser incrível. Deixa eu mandar aqui para o nosso irmão, o produtor Edmilson Braga. E vai ser benção. Já estou ao vivo aqui dentro do PM, plano de marketing, né? do nosso produtor Edmilson Braga. Já estou aqui, ó. Já estou aqui agora. Vamos lá. Vai ser incrível essa noite. E eu tenho certeza que nós vamos transformar o canal da nossa irmã, nossa irmã Rosana. Vai ser bacana demais. Vai ser incrível. Nossa irmãzinha, o Mara já passa aqui, tá? Este é o meu novo canal. Eu vou pedir para que vocês se inscrevam, se vocês não são inscritos, que vocês deixem um like aí abençoado. E eu tenho certeza que eu vou poder estar ajudando vocês aí, tirando dúvidas, tá bom? Então, já se inscreve, compartilha o nosso canal e vai ser benção, benção pura. Deixa eu fazer aqui um detalhe. Às vezes eu não gosto de fazer, porque depois trava meu WhatsApp, mas é um risco que eu tenho que correr. Amém, amém. Vai ser benção, vai ser benção. Na próxima quarta-feira, Pastor Gil, deixa eu só fazer aqui uma lista de distribuição já que é um canal novo, merece essa lista aqui. Vou estar fazendo aqui, pronto. Vou mandar aqui ao vivo. Vou dando aqui. Lista de distribuição. Nossa irmã Zilmara. Benção pura. Já trabalhamos o canal da nossa irmã Zilmara. Ficou incrível, incrível. Incrível o canal da nossa irmã Zilmara, tá? Se você não é inscrito, já se inscreva no canal. Não esqueça, deixa um like. Deixa um like, já que você está por aqui. Deixa um like. Vocês estão vendo aí o canal da nossa irmã Zilmara. Se nosso irmão Edmilson Braga já estiver aí, nosso irmão Jorge. Esse é um projeto, plano de marketing do produtor mundial, o Edmilson Braga, do Rio de Janeiro, onde os cantores dele têm esse trabalho, tanto no canal, quanto no Instagram, com o nosso irmão Jorge Guimarães, tá bom? Benção, benção pura. Estou mandando aqui para geral aqui. Nossa irmã Ellen Martins está aqui. Deus abençoe sua vida. Obrigado. E vamos lá. Vou acompanhar aqui. Vamos à transformação agora, como é a promessa, né? Do título aí. Vamos transformar. Vou falar o nosso irmão Rosana. Eu vou fazer um apanhado, né? Fala, senhor irmão Ellen. Já se inscreve no canal aí, que é benção, tá? Se inscreve, deixa um like aí, abençoado, que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. A gente vai entregar nosso melhor conteúdo aqui esta noite, tá bom? Vamos lá. Deixa o like aí, abençoado. E vamos lá. Nosso irmão Edmilson não passou aqui. Deixa eu ver se eu ligo para ele. Aqui, ó. Vou ligar para ele, porque ele é muito ocupado, né? Ele é muito ocupado. Sempre produzindo. Nosso irmão Edmilson. Simão Edmilson Braga estiver aí. Nosso irmão Carlos, lá do Pará. Acompanhando. Vou ligar aqui, Edmilson. Tá aí, ó. Tô ao vivo já. Ligar aqui nosso irmão Edmilson. A gente já se conhece há algum tempo. E vai ser bacana. Bom, vocês estão vendo aí, amados, o canal da nossa irmã Rosana, tá? Daqui a pouco eu fico menor na tela. Eu vou fazer um apanhado aqui do canal dela. A tela inicial não tem vídeo, né? Como podem ter. Vai precisar de mais playlists, então nós vamos criar playlists aqui para o canal dela. Deixa eu alugar aqui. Deixa eu estar carregando aqui, ó. Então, nós já estamos ao vivo, o produtor Edmilson. Cola lá na live, lá. Plano de marketing do produtor musical Edmilson Braga. Já avisei ele aqui. Ele sabe que é assim, dinâmico. Vambora. Vamos lá. Então, tá aí. A gente vai criar algumas playlists aqui. Vou orientar a nossa irmã Rosana sobre a aba Comunidade, tá? Então, vale a pena a nossa irmã Rosana também acompanhar aqui ao vivo. Deixa eu acompanhar aqui também. Saber quem está nos acompanhando. Da onde você está me acompanhando aí. Se você quiser deixar no chat aí. A nossa irmã Rosana já chegou. A nossa irmã Edivan Caroba também. E bênção. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Nossa irmã Rosana já está aí. A nossa irmã Rosana já se inscreveu também. Nossa irmã Maria Santos está passando por aqui. Deus abençoe a sua vida. E vamos lá. Então, a aba Comunidade, irmã Rosana, é importante a irmã utilizar bastante, tá? Vou trocar essa foto aqui de capa. A aba Canais. A gente pode indicar outros canais aqui também. E vai ser bacana, tá? E nós vamos... Aqui, ó. Está vazio por enquanto. Mas nós vamos colocar aqui o sobre. Vamos lá. Vamos começar. Vou deixar aqui. Vou ficar menor aqui na tela, tá bom? Se você está me acompanhando pela primeira vez, já se inscreve no canal. Deixa um like aí abençoado, tá bom? Que ajuda muito. E nessa noite nós estamos aqui para transformar o canal da nossa irmã cantora Rosana Barros, tá bom? E esse é um plano... Deixa eu ficar até um pouquinho maior aqui só para explicar, tá? Eu estou dentro, fazendo uma live aqui no meu canal, Garden Gospel Music, mas dentro do plano de marketing... De marketing, óbvio. Plano de marketing do produtor Edmilson Braga. Então, se você precisa produzir a música, gravar um clipe, se você quer trabalhar o seu Instagram e também o seu canal, você procura o produtor Edmilson Braga. Pode me chamar no WhatsApp, que eu passo contato dele. Ele grava para qualquer lugar. Ele grava cantoras como Shirley Carvalhais, né? E já gravou uma infinidade, centenas. Tenho certeza que ele já perdeu a conta de quantos cantores ele gravou. E nós temos esse projeto. Ele entra com a área musical, com o videomaker também, gravando, gravando o seu clipe. e o nosso irmão Jorge Guimarães entra com a parte do Instagram. Muita gente me chama para perguntar, Cláudio, você trabalha com Instagram? E eu indico sem sombra de dúvida aí nosso irmão Jorge Guimarães, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para a live. E anota aí, tá, pessoal? Anota, aplica no seu canal o que eu vou fazer aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá? Por exemplo, o canal da minha igreja. Eu vou dar um exemplo do canal da minha igreja que nós fomos resilientes, comunhão e adoração, Assembleia de Deus, comunhão e adoração. O canal da nossa igreja não para de crescer, ó. Esse vídeo teaser aqui já teve 188 mil visualizações. Já passou de 190 mil, porque aqui eu não estou direto. Então, se eu atualizar lá, já passou certamente. E ao fim da live, eu vou entrar aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Nós temos... Cadê o número de inscritos aqui? Onde a gente vê aqui? Mais fácil. Vou ver aqui. Por aqui mesmo. 4.160 inscritos. Ao fim da live, se eu voltar aqui, vai ter mais inscritos, tá? Por quê? Porque esse vídeo aqui, ele hypou, né? Ele hypou e traz visualizações para outros vídeos, outros nem tanto. Mas o que nós somos, nós temos lá o evangelista Cláudio Alexandre, que sou eu, e nós não... Acabei de postar, ó, 12 visualizações. Então, irmã Rosana, eu vi lá dentro do seu canal um vídeo muito, muito bacana que a gente vai postar aqui. Não tem nada a ver com o seu lançamento, que vai ser uma benção, dia 26, às 12h30. Mas nós vamos... É... O hino, né? O clipe do Profetizando no Vale. E, ó, eu vou ficar até maior aqui, ó. Seu canal vai ficar incrível, irmã Rosana. E quem ficar aí na live vai aprender muito. Nossa irmã Rosana. Ó, vocês vão... Deixa eu mostrar o canal dela, como tá aqui agora. E é as últimas vezes que vocês veem o canal dela. Assim, porque ele vai ficar um canal mega profissional. Isso eu prometo nessa noite, tá bom? Vamos lá, os comentários aqui. Uma equipe maravilhosa. Nossa irmã Inice aqui. A paz do Senhor, irmã Inice. Nossa irmão Carlos do Mundo Evangelico. Deus abençoe a sua vida. EB Produções tá aqui também. Nossa irmã Edivan, já falei. Deus abençoe. Vamos lá, vamos para a transformação. Primeiro ponto que eu vou começar aqui. Eu vou lá no meu canal e eu vou sugerir a nossa... a nossa live. Mas antes de eu fazer isso, eu vou mudar o identificador da irmã. Tá aqui, ó. Cantora Rosana Barros, oficial. E também... E também eu vou mudar o nome do canal da irmã, tá bom? Daqui 14 dias, caso a irmã queira voltar, a irmã pode voltar. Mas eu vou mudar o nome do canal. Então vamos lá. Por quê? Porque tá muito grande. Então, ou é cantora Rosana Barros ou é Rosana Barros oficial. Eu vou optar por Rosana Barros oficial. E aqui... Deixa eu ver como tá o Instagram da irmã. Vou relembrar aqui como tá o Instagram. Aí eu mantenho ou não, também. Eu tenho aqui as informações da irmã. Tá? Cantora Rosana Barros. Então vou refazer aqui. A gente vai deixar a cantora Rosana Barros. Tá? Vamos tirar o oficial. E aqui a gente vai... Tem identificador, ó. A gente vai tirar aqui também. Vamos ver se tá disponível cantora... Tá disponível. Perfeito. Então a gente vai unificar os arrobas. O YouTube tá trabalhando com o identificador ou o arroba aqui no Instagram. No TikTok já tem. No Twitter já tem. No Facebook também. Então agora o YouTube também. Então vai ser cantora Rosana Barros. Não precisa ser o oficial. Tá bom? E não se preocupe. Depois que o seu canal engajar... Só me chamar aí, irmã Helen. Tá aí passando direto o meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui meu WhatsApp. Pra que vocês possam... Só clicar. Ó, vou facilitar. Só clique. E me chama no meu WhatsApp. Eu vou tá podendo te ajudar desse formato. Especial. Muito animado fazer essa live. Eu gosto muito de trabalhar nesse projeto do produtor Edmilson Braga. É uma benção de Deus. E tá aí. Eu vou fixar a mensagem. Tá aí meu WhatsApp. Clicou. Já fala comigo. Claro, eu vou responder após a live. Vamos lá. Vamos continuar aqui ao vivo. A transformação do canal. Então, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Porque eu vou lá agora no meu canal. E eu vou fazer... Vou entrar. E vou indicar a nossa live na aba comunidade. Tá bom? Então, eu vou indicar a nossa live. Já deixa um like aí, povo abençoado. Se não puder ficar assistindo, mas deixa um like. Mas fica aqui comigo. Você vai aprender. Vai se surpreender. Eu vou transformar. E você vai aplicar no seu canal. E o seu canal vai crescer. Vai hypar igual tá sendo o nosso canal. Tá? Eu vou escrever aqui. Estou ao vivo organizando o canal da cantora. Aí sim, eu vou colocar o identificador. Então, cantora Osana Barros. Então, fica mais legal sem o número. Se você ver o seu identificador aí que tá aparecendo o número, é porque o YouTube automaticamente fez isso. Então, deixa eu achar aqui a nossa live. Agora, eu voltei às origens. Tá muito melhor. Tá aqui nesse canal. Não é esse canal. Cadê? Cadê? Tá aqui. Vai estar um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó. A irmã Rosana não era inscrita no meu canal. Agora já é. Acabei de te inscrever, irmão Rosana. Fica aí inscrito. Não se desinscreve não, tá? É benção, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu fui aqui na aba comunidade e fiz isso aqui. Isso é importante porque várias pessoas vão vir, vão dar like, dá pra você fazer enquete. Então, vamos. A irmã pode estar fazendo no seu próprio canal. Como? Vindo aqui, ó. Vindo aqui, ó. A irmã Rosana também não deu um like. Você não deu um like na live agora? Tiago França. Deus abençoe sua vida, meu amado. Tiago França tá aí. Boa noite. Meu primão, né? Tá aí. Tiaguinho. Primo, Deus abençoe. Deixa um like aí, ó. Já vem aqui e deixa um like e não custa nada, tá bom? Então, gente. Um like. E aí a gente vai fazer o quê aqui? Nossa irmã Wanderlã tá aqui também. Deus abençoe sua vida. Se o canal tiver apenas dois vídeos, você pode transformar simplesmente, irmã Isis, posso transformar o seu canal ao vivo, a paz do Senhor, viu? Posso transformar com o canal... Se o canal não tiver nenhum vídeo, eu posso transformar, claro. A ideia é colocar mais de um vídeo, tá? E vai ser benção. Me chama, irmão Wanderlã. Irmão, vai surpreender quanto que eu cobro para organizar o canal ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui essa publicação. Então, eu vou dizer aqui, ó. Garden. Garden. gospel music está ao vivo organizando meu canal no YouTube. Show! Tá aí. Então, aqui foi a primeira publicação que a irmã fez na sua aba comunidade, tá bom? Então, vamos ver onde refletiu, né? Eu gosto de mostrar onde efetivamente, aqui, ó. Daqui a pouco a surpresa aí para a nossa irmã Rosana. Onde vai refletir essa postagem. Tá aqui, ó. Primeira postagem que a irmã fez há 17 segundos na aba comunidade. Aqui a gente vai postar também a questão da estreia. A irmã pode criar enquetes, brincar com a sua comunidade, fazer enquetes bíblicas, enquetes sobre música, enquetes apenas de texto, enquete com imagem. Pode publicar uma foto aqui também e vai ser incrível. A gente vai fazer isso ao final da live, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, efetivamente, a organização. Como? Eu vou aqui em gerenciar canal. Eu vou aqui em gerenciar os vídeos. E alguns vídeos, alguns vídeos eu vou privar, tá bom? Eu não vou excluir os vídeos, mas eu vou privar os vídeos e vai ser bacana. Olha aqui, esse teaser aqui, que incrível. Olha aqui, ó. Incrível, incrível. Já trouxe 76 inscritos em teaser. Deixa eu ver aqui se eu consigo só um detalhe aqui do vídeo. Ó. Ah, ele é de 21 segundos. E aí, o que acontece? O vídeo ficou como se o início fosse pretinho. Quer dizer, só uma faixa preta. Editor. E se já hypou assim, ó, dá pra eu cortar, tá? Se você já postou um vídeo, dá pra você fazer isso aqui, ó, que eu vou fazer. A gente vai pra ter uma imagenzinha, ó. Deixar aqui, ó. Pelo menos assim, ó. Ó, que legal. Show. Então, ó, que legal. Vou deixar aqui e salvar esse vídeo. Esse vídeo eu vou manter, então. Bacana. Vamos lá. Eu vou fazer algumas intervenções em massa aqui no canal da nossa irmã. E vai ser incrível. O pregador Josemar tá ao vivo aqui conosco também. Deus abençoe sua vida. Obrigado. Obrigado por estar aqui, tá bom? E Deus abençoe sua vida grandemente. Vamos lá. Selecionar todos os vídeos. Marcar tudo. Editar aqui, ó. A questão do idioma. Vamos lá. Já tô começando aqui a transformação, tá bom? E a live vai ficar gravada, irmã Rosana. Todo mundo que tá aí, fica gravado. E bacana. Vamos lá. Tá atualizando. Enquanto tá ali, eu não perco o tempo. Já vou em personalizar o canal aqui também, tá bom? Então, já vou. Quarta-feira estarei transformando o canal do nosso... Do canal do Pastor Gil, o Rei me chamou, tá? Outra playlist, a gente vai criar essa playlist, tá bom? O Brain, a gente vai mudar aqui. Deixa eu ver se eu já mudo aqui ao vivo. É a capa. No Brain aqui, eu vou atualizar o perfil. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Ah, legal. Tá? Pessoal, quando você for colocar a foto do seu perfil, ó. Já é essa foto aqui que a irmã Rosana tá utilizando. Só que tem que ser uma foto mais próxima do rosto, tá bom? Mais próxima do rosto. Pode observar aí, canal de qualquer cantor, qualquer pessoa, mais próxima do rosto. Por quê? Porque as pessoas, em geral, elas não veem aqui. Eu tô no computador. Então, eu consigo mostrar aqui pra nossa irmã Rosana. A pessoa vê grande quando eu vejo no computador. Mas quando a pessoa tá no celular, é bem pequenininho, tá? Então, é bem pequenininho o vídeo ali, a tela do celular. Então, troquei aqui. Se a irmã Rosana não gosta dessa foto, eu não sei o quê. É só trocar, mas faça isso que eu tô indicando. Mais próxima do rosto possível, tá bom? Bom, tá aqui. Eu vou enviar uma marca d'água. É mais uma... Deixa eu olhar as palavras aqui. Eu tô bem animado. Então, eu tô falando aqui bastante. Tá? 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 Vamos lá. Bebi bastante água aqui agora. Molhei as palavras. Vou colocar a marca d'água aqui. A marca d'água é mais um ponto onde você pode clicar e se inscrever no seu canal. As pessoas, né? Então, ela aparece no vídeo, assim, no cantinho. Show. Perfeito. Tá atualizadíssimo aí, tá bom? Vamos lá. Já mexemos no nome do canal. Vamos mexer na descrição? Eu vou fazer um negócio legal aqui. Eu vou ensinar vocês. Fica aí na live. Eu vou ensinar aqui. Pastor Sandro, sim, cantor. Tá? Eu vou ensinar algo bem bacana aqui pra você que tem dificuldade, muitas das vezes, talvez, de inscrever. Escrever. Inscrever, não. Escrever. Tá bom? Deixa eu ficar, aparecer maior aqui. Eu já volto aqui. Só vou logar. Eu tenho utilizado, pessoal. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Talvez sim. Tá bem bacana. Chat GPT. Tá? Chat GPT tá bem bacana pra você criar descrição de vídeo. Eu tô... Eu vou logar aqui. Então, eu vou usar a senha e o meu e-mail. Então, depois da cidade, eu vou fazer isso. Tá? Então, tá bem bacana a gente utilizar. Tô utilizando muito, muito mesmo. E tem ajudado demais os canais, tá? Então, nunca aqui. Deixa eu ver se tá disponível. Às vezes, ele tá com estabilidade de tanta gente que tá utilizando, tá bom? Ó, não sei se tá... Deixa eu perguntar. Está funcionando? Tá, né? Sim, sim, sim. Legal. Tá funcionando aqui. Vou traduzir. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui. O que acontece? Isso aqui é um site de inteligência artificial. Ele tá em inglês aqui. É o openeye.com.log.gpt. Chat GPT. Mas você pode digitar lá no Google, chat GPT, e acessar o site. Você vai fazer o login, se cadastrar. Você pode vir aqui e clicar com o botão... Eu recomendo utilizar pelo computador, fica mais fácil. Traduzir para o português. Pronto. Experimentar o chat GPT. E tanta gente que tá utilizando, às vezes, tá dando uns bugs aqui. Mas não desista, tá bom? Eu loguei aqui. E o que acontece? A gente utiliza o chat GPT para escrever, melhorar textos nossos. É uma infinidade de coisas que pode estar acontecendo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Deixa eu vir aqui, ó. Já atualizou o português. Então, já fazer a categoria aqui, já colocar a música. Enquanto a gente fala, vai atualizando. Vamos otimizando, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Os Vaqueirinhos de Jesus, tá? É uma dupla de crianças, bem bacana. Olha que incrível, tá? Eu organizei o canal deles. Eles tinham cerca menos de... Eu acredito que tinha menos de 500 inscritos ou um pouquinho mais de 500 inscritos. Como eu tô reutilizando aqui o meu canal... Deixa eu ver se eu acho aqui, eu mostro aqui... Aí eu repostei até na... Repostei recentemente. Postei o vídeo que eu organizei o canal deles, tá bom? Deixa eu ver aqui na live que eu fiz. Aqui é uma postagem. Vou ver quantos inscritos tinham o canal dele. Durante a live, olha lá, 691. Então, agora eles já estão em 919, tá? E detalhe, eles não têm nenhum... Não têm nenhum vídeo impulsionado. Porque como a gente vai fazer no canal nosso, irmão Rosana, isso vai ajudar demais, patrocinar o vídeo. Mas aqui o Vaqueirinhos, eles não têm nenhum. Então, aqui, ó... Essa descrição, por exemplo, eu criei no chat GPT. E descrição dos vídeos dele, esse vídeo aqui que eles gravaram pela Toda, inclusive, eu também escrevi aqui, ó... Quer dizer, parte, assim, eu mando a ideia e eles escrevem, tá bom? Então, a gente vai utilizar a tecnologia ao nosso favor. Vamos lá, já está em português. Deixa eu pegar aqui a descrição que a nossa irmã fez. A gente já fazia isso aqui antes do chat GPT, desde os cinco anos, o objetivo é dizer... Tá, certo. Então, a irmã Rosana foi muito sucinta nas palavras aqui. Então, eu vou escrever aqui para o chat GPT. Faça uma descrição de canal, óspero, da cantora Rosana... Rosana Barros. Nossa irmã Rosana, ela pôs aqui o nome do nosso... Rosana Barros. Rosana Barros. Tenho essas informações. Ela canta desde os cinco anos. Aí, pô aqui, o objetivo do canal é... Ok? Ela já travou o over juntamente com o... É esposo da irmã? Tá? Manda aí. Pastor Sandro... Sandro Barros. Entre outras canções. Faça uma descrição, olha que bacana, em primeira pessoa, como se fosse a cantora Rosana escrevendo. Vou copiar aqui, porque se der erro, eu já copiei. Beleza. E aí, vai fazer uma descrição muito, muito bacana. Nossa irmã Janielma está aqui, já comprou o nosso curso aqui. Se eu... No curso já existisse aqui, ó. Não está dando aqui. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir uma aba anônima. Eu falei, está muito disputado. E vou... Ainda bem que eu copiei, né? Vou logar em uma aba anônima. Vai ser melhor. E vou jogar as mesmas informações, tá bom? Mas você que produz, que quer... Use, use bastante, tá bom? Tem bastante... Eu não tenho vídeo ainda no meu canal. Deveria ter. Tem internet falando sobre o chat GPT. Aqui, ó. Joguei em uma aba anônima, aí deu certo. Tá? Chat GPT. Vamos lá. Continuar aqui, enquanto está produzindo ali a nossa descrição, através dessa ferramenta incrível de inteligência artificial. Agora a gente vai mudar aqui o... Mexer no público. Pessoal, o pessoal erra muito aqui. Eu sempre bato nessa mesma tecla, porque é um erro recorrente. Você deve classificar os seus conteúdos como sendo... Não é conteúdo para criança. Apesar de crianças poderem assistir... Apesar de crianças poderem assistir, aqui deve estar indicado como não é conteúdo para criança. Mas é que eu li aqui nossa imagem e alma, tá? Nossa imagem e alma está aqui... Aqui de foto? Não entendi. Mudou a foto aqui. Bom... Aí eu não vendo mais o curso, tá? Por enquanto. Estou pensando. Gasta bastante energia vender o curso também. Vamos lá? Bom, a ferramenta já fez aqui para mim. Eu vou colar lá. Vocês vão ver que incrível, tá bom? Que incrível. Que incrível essa ferramenta. Então, aonde aqui está vazio no canal da nossa irmã, Rosana Barros, está vazio aqui. Vai ter os links clicáveis e vai ter a descrição. Vamos lá? Colei aqui, ó. Ele deu mais de mil. Então, a gente vai... Vou falar assim, ó. Refaça com a terra... Isso é... Mil caracteres. Que é meu limite. Bom, ele vai refazer com até mil caracteres. Isso é incrível. 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 Ah, não. Bom, eu vou refazer. Eu vou por aqui, tá? Então, tá aqui. Olá, queridos amigos. Eu vou colocar a paz do Senhor. Ele dá uma versão. Eu sou a... Vou colocar aqui, cantora. Rosana Barros. Estou muito feliz em compartilhar com vocês sobre o meu canal. Meu canal. Aqui, gosto. Eu fui e eu te inscrevi lá. Só para ele saber. Só meu canal. Tá ótimo. Desde os meus cinco anos de idade, eu descobri a minha paixão. Aí, eu não vou colocar a minha paixão. Descobri o meu chamado, né? Vamos aqui, colocar no jardão aí mais cristão. Descobri o meu chamado pela música e comecei a cantar louvores ao Senhor. Desde então, tenho trabalhado, trabalhado, precisa classificar aqui, para desenvolver o meu talento e compartilhar a minha mensagem de esperança e amor através das minhas músicas. Compartilhar a mensagem da cruz. Ser mais sucinto aqui, ó. A mensagem da cruz. Mas, está vendo que ele já fez metade, quer dizer, 90% do trabalho. O objetivo do meu canal é alcançar vidas através do louvor e da adoração. Eu acredito que a música é uma ferramenta poderosa para nos conectar com Deus e para trazer paz e alegria aos nossos corações. Com isso em mente, eu compartilho regularmente vídeos e louvores, tá bom? Eu tenho que ir cortando aqui. Que falam sobre a minha experiência com Deus e sobre a minha jornada de fé. Eu também tive... Amém. Rapaz, seu irmão, deixa eu falar uma coisa importante lá no WhatsApp. Deixa eu ver aqui o que ele falou no WhatsApp aqui, nosso irmão Carlos. Irmão Carlos é benção. Irmão Carlos sempre dá dica aqui para mim, viu? Tá carregando o WhatsApp. Como tá pequeno aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Tem que apagar aqui. Escreveu demais. Eu também tive que gravar alguns covers com o meu esposo, o Pastor Sandro Barros. Canções que tem tocado o coração de minha pessoa. Eu sou muito grato. Cortei essa plataforma para montar a minha música e a minha mensagem com tantas pessoas ao redor do mundo. Aí, vou colocar aqui, ó. Se você se identificou. Inscreva-se. Ótimo. Mil caracteres exatamente, Deus. Deixa eu ver aqui o que nosso irmão escreveu. Vamos lá. Nosso irmão escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Muita gente me chamou. Mandei mensagem para a mão. Muita gente aqui. Mão Carlos, manda de novo mensagem lá, para você aparecer em primeiro. É Artemisa, né? O nome da sua... Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ah, pode fazer, irmão Carlos. Pode fazer. Amém, irmã Ellen. É bênção, tá? É bênção. Nós estamos aqui, não estamos de brincadeira, desde novembro de 2021. Já fiz mais de 200 lives aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, tá aí, atualizadíssimo. Isso vai ajudar demais o canal da irmã, porque é de robô para robô, fazendo aí uma classificação bem bacana. Depois a irmã pode até atualizar essas informações, tá? Eu também, nessa aba aqui, a gente coloca os links, né? Os links para... Os links clicáveis, mas antes disso, eu vou pegar aqui e jogar uma... Vou jogar tags. Com todos os vídeos aqui do canal da irmã, porque a gente está atualizando os vídeos. Então, jogar tags. Vou substituir aqui. Eu criei duas tags únicas para o seu canal. Nosso irmão Jorge e nosso irmão Edmilson, não sei se estão aí, mas está aqui, ó. Manda aí no chat. Aliás, quem está me assistindo, qual cidade você está falando? Você está no Piauí, está no Maranhão, está no Espírito Santo, está em Rondônia, Roraima? São 27, né? Mas a Acre, tem um cliente lá no Acre, é bênção. Vamos lá. Vou abrir duas tags únicas aqui para o canal da irmã. Vou apagar algumas tags, algumas aqui. Só para ficar azul. Quando ficar azul, significa que cabe. Vou substituir aqui. Vai atualizar as tags do canal. Já vou colocar tags também aqui, ó. Não tinha tags, agora tem. Apagar aqui, porque está um pouco exagerado. Essas tags não são da minha cabeça. Eu pego lá no Google Ads, então não se preocupe. Já vou ver algumas coisas aqui, ó. Já vou configurar aqui como não sendo para crianças o canal. Já está o ótimo padrão de envio. Está faltando tags. Vou colocar aqui privado. E vai ser incrível aqui, ó. Show. Já? Atualizei aqui. Quanto atualizo, vou voltar a aba onde eu vou deixar os links clicáveis do seu canal. Qual os links clicáveis? A gente vai... Atualizamos aqui a URL, né? Vou pegar a URL. Vou colocar aqui um CPA, uma chamada para ação. Interrogação, sub, underline, confirmation. E aí, eu vou pegar aqui o Instagram. Também colocar o Instagram da nossa irmã. E está aí, ó. Instagram. Você pode colocar também o seu Facebook, disponibilizar seu Facebook no seu canal, para que as pessoas cliquem. Então, eu vou colocar o Facebook. também vou adicionar o link para as pessoas clicarem e já fazerem o convite aí. Convite. Convites, né? E agendas. E vou mostrar efetivamente aonde isso refletiu, tá? Então, isso refletiu neste momento aqui. Inscreva-se. Inscreva-se. Quem vê pelo computador vai ver assim. Quem vê no celular, além de ver essa descrição perfeita. Perfeita, faltou um detalhe ali. Se você se identificou, inscreva-se. Pronto, só isso. Porque não vai dar para escrever com um canal. que eu gostaria. E aqui, ó, os links clicáveis, tá? Quem vê pelo celular vai... Nós vamos criar agora... Vamos criar aqui algumas playlists para o canal da nossa irmã, tá? Então, vamos lá. Vou criar playlist. Vai ser a primeira playlist aqui, ó. Cantora. Rosana. Barros. Todo canal tem que ter uma playlist com o seu nome. Então, além disso, eu vou aproveitar e vou copiar a descrição também, ó. Joguei a descrição aqui. Ah, não vou jogar agora? Depois eu explico. Vocês vão entender depois. Eu vou fazer um mix aqui. Vai ser bem bacana, tá bom? Bem bacana. Aliás, eu vou deixar essa descrição aqui no padrão de envios. Ótimo. Porque aqui no padrão de envios são 5 mil caracteres. Então, tem bastante coisa que dá para a gente colocar. Criamos uma playlist. Eu vou criar a playlist. Opa. Criar a playlist cover. Vamos lá. Playlist covers. Então, covers. O que isso vai refletir, Cláudio? Isso vai refletir que o canal da Nossa Irmã vai ter menos de 11 vídeos porque eu vou privar alguns vídeos, tá bom? E eu vou tentar explicar o porquê. A gente vai deixar só... Depois a gente vai ver. Mas vai dar a impressão que o canal tem muitos vídeos. Covers, então, está aqui, ó. Covers. Aí, cantora. Opa. Cantora. Rosana. Ah. Então, covers. Vou dar uma olhada aqui no conteúdo. Sim, teasers. Tá? Então, nova playlist. Criar teasers em inglês. Nada mais é do que peixinho. Então, apesar de já ter a aba shorts, a gente vai criar teasers, quanto mais playlists do seu canal, melhor. Tá bom? Então, eu vou criar aqui uma playlist que eu posso chamar de dueto. Tá? Um feat. Feats ou dueto? Feats ou dueto? Vou perguntar para a ferramenta. qual o melhor usar para chamar um... para chamar um... uma playlist de canal? Feats? Feats? Feats ou dueto? Vamos ver o que a ferramenta vai me responder aqui. Ambas as opções são adequadas, pois ambas se reperem a colaborações musicais. Vou entretener a natureza e a colaboração. Feats vai ser uma opção mais apropriada. Show! Eu vou colocar Feats. No fim, ali, ela falou que é apropriada a ferramenta, então eu vou optar por Feats. que se ficaria ali... parcerias, né? Parcerias no canal. Pronto! Olha aí que bacana. Criando aqui. Tá? Aqui, eu vou colocar também nos vídeos, eu vou colocar a descrição, tá bom? Alguns vídeos aqui, irmão Rosana, eu vou privar eles. Depois a irmã pode até voltar a eles, mas deixa que a irmã cumpra estritamente, olha aí, a receita, né? Eu brinco aqui em casa, que... casos de família agora. Eu faço bolo aqui, né? E aí eu fazia muito bolo, estou há oito anos casado, e eu sempre fazia bolo com a receita, errava, e depois de um tempo que começou a dar certo, eu fiz sem receita. Aí quando dá errado, minha esposa fala, cadê a receita, né? Então, não fuja da receita, tá bom? Não fujam da receita, tá bom? Já mostrei aqui, durante a live, o canal da nossa igreja, que tá hypado. O vídeo vai bater 200 mil visualizações entre hoje e amanhã, o vídeo teaser, porque tem uma receitinha que nós aprendemos, identificamos, né? Depois de muitos testes, muitas... Desde 2019, efetivamente trabalhando com canais no YouTube. Então, por isso que eu trouxe esse formato para o YouTube. Organização, transformação de canal gospel ao vivo. Então, estou mostrando aqui para a nossa irmã Rosana, dentro hoje, o plano de marketing do produtor Edilson Braga, juntamente com o nosso irmão Jorge, Guimarães, o nosso irmão de milhos produz, grava, filma, faz um trabalho incrível. E eu venho aqui e eu disse para o irmão de milhos que vai ser a melhor live dentro desse plano de marketing, que eu vou transformar o canal da nossa irmã Rosana e eu estou transformando aqui ao vivo. Tem muitas coisas bacanas para acontecer aqui no canal da nossa irmã Rosana, tá? Vamos lá, vamos lá. Tem muita mensagem aqui, EB Produções está aqui, bem? Agora, a irmã Rosana, a irmã trocou de... Eu estou achando engraçado porque está outra foto aqui, né? Está outra foto, mas acho que não. Vamos lá, vamos transformar aqui. Então, tem alguns vídeos que eu vou privar, tá? Quando eu falo privar, por quê? Porque você não deve excluir vídeos do seu canal, tá? Então, vou deixar dois vídeos aqui porque a gente vai, bem dizer, postar mais quatro, mais três, três, quatro ou três. Vou ver aqui, vou decidir aqui durante a live. Vamos lá, vamos embora. Olha aí, nosso irmão, o pastor Gil está aqui dizendo, né? O rei chamou, nosso canal não tem nada, mas vai ter. vamos transformar ele na próxima quarta-feira. Então, vou privar aqui, eu não vou excluir, não vem aqui excluir para sempre, não. Eu só vou aqui em visibilidade e privar esses vídeos, tá bom? Mas, de qualquer forma, as ações que eu fiz aqui, a irmã pode voltar nesses vídeos e fazer isso que eu estou falando, tá bom? Amém, amém. Irmão preencheu, né, irmão Gil? Irmão preencheu o formulário? O que o irmão escreveu lá, a gente vai melhorar o texto, vai ser bacana demais, tá? Estou privando ali, já estou observando aqui o que vai ser. Legal, criei playlists, show. Enquanto está atualizando ali, eu vou aqui em layout, vou colocar as playlists mesmo que eu não tenha preenchido. Vou colocar primeiro essa, vou adicionar aqui os vídeos mais acessados, já deixar em segundo. Isso aqui é impressionante porque mesmo com menos vídeos, vai dar a impressão que tem bastante vídeos. Então, estou privando os vídeos aqui no canal. Teasers, covers. Irmã Rosana, vai pensando aí. Eu acredito que essa foto, não sei por que apareceu, tá? Poderia ser uma foto do seu perfil, mas não tem problema. O importante é que no canal está aqui, está atualizada a foto. Show. Olha lá, está privando os vídeos. Pronto. Então, a gente só tem dois vídeos públicos, tá? Então, vou pegar eles, opa. Vou pegar esses dois vídeos, vou adicionar as playlists. É um feat? É. É um teaser? Nem todos. Cover, sim. Cantora Rosana, todos os vídeos têm que estar aqui. Show. Aqui eu vou colocar no teaser. Show. Tá? E antes de postar aqui o lançamento da Irvan, eu vou editar aqui, eu vou editar esse vídeo aqui, tá? Então, antes disso tudo, vamos preencher aqui a... Vou marcar tudo. Vou editar a descrição, tá? O que que eu vou fazer aqui na descrição? Vou pegar... Isso aqui. Vou colocar as redes sociais da nossa irmã. Deixa eu pegar aqui as redes sociais. Elas estão separadinhas aqui. Vou adicionar aqui. Vou pegar aqui. Irmã, Rosana, essa que nós vamos postar, manda aqui o nome, Profetizando no Vale, a composição é de quem? Eu tenho a ficha técnica dela, e aqui eu vou colocar... Destruir tudo. Pronto. Estou atualizando os vídeos. Vou adicionar aqui também padrão de envios. aqui as informações, porém, eu vou usar a ferramenta ChatGPT e vou atualizar, né? É da irmã? Irmã, ela está sendo resiliente. Que bacana, irmã, ela está sendo resiliente. Eu posso transformar o seu canal também ao vivo, tá bom? Já vou atualizar aqui o canal, ó. Estamos sendo de música. Pronto. Preventi todos os comentários. E aqui, ó. Português Brasil. Já atualizando tudo de uma vez aqui. Então, todos os vídeos estão sendo atualizados. Mesmo que esteja privado, vai ter a descrição, só que eu vou mostrar a receita aqui, a fórmula. Vai ser bem bacana, tá? Já vamos ver aqui, ó, como que está o canal, ó. Eu vou, antes de mostrar, vou colocar aqui temporariamente esse como trailer. esse como só para mostrar como que fica. Atualizar aqui, molhar as palavras. Já tem, ó. Ganhou um inscrito aí durante a live. Então, já está aqui um vídeo, já tem a playlist, ó. Mesmo só tendo dois vídeos públicos, a impressão tem bastante conteúdo, tá? Vamos lá. Vamos editar. Dá para editar aqui ao vivo. Vamos ver, por que não atualizou aqui, ó. Só para quebrar o... Aí, atualizou. Certo. Então, está aqui, ó. Rosana Barros e Sandro Barros. Eu vou colocar aqui, ó. Fit. É um termo americanizado, mas que quer dizer parceria. Está legal. Só isso que eu trocaria aqui. isso. Vai me dizendo aí. Pode dizer. Rosane de Jesus, Elayne de Jesus, Cláudia Canção, Cláudio Louvor. Quem a irmã desejar ver no seu canal? A irmã manda aí que... Um fundo musical? Um fundo musical? Não. Quando alguém abrir, irmão Gil, pastor Gil, tem que ser o vídeo que o irmão escolher aqui para ser trailer. Aí, se for trailer e o trailer for um vídeo musical, aí sim. Se não, não tem como... Não existe essa possibilidade, ah, eu vou colocar um fundo musical no meu canal. é só se a pessoa entra aqui e esse vídeo de inicial é um vídeo musical. Tá bom? Opa, tô grande aqui. É isso. Não é possível. Então, aqui, Rosana Barros, Fitch, Sandro Barros. Legal, é o seu nome. Essa é a fórmula. Seu nome, o nome da música, cover, legal, colocar cover, mas a gente vai acrescentar cover e a gente vai pesquisar. Quem canta a Doura Areia? Foi a cantora... Doura Areia aqui, Fabiana Anastácio. Então, cantora Fabiana Anastácio. Que louvor. Esse louvor é incrível. Inclusive, ela já esteve, né? Quando em vida, esteve na minha igreja e foi para os céus, né? Saudosa Fabiana Anastácio. E aí, mesmo assim, hoje em dia, dá frutos. Então, vou colocar aqui, cover Fabiana Anastácio. Deixa eu ver se o sobrenome tá correto. Eu sou muito metódico. Olha lá, Anastácio. Tá errado o A aqui, ó. O acento é no outro A. Tem que pôr o nome certinho. O A, usador Areia, cover Fabiana Anastácio. O que que tá faltando aqui pra gente colocar? A letra. Tá? A letra aqui, eu posso colocar outra hashtag também. Adorarei. Show. E aqui eu vou colocar a letra. Tanto que eu pedi pra irmã Rosana hoje, manda a letra, tá bom? Nossa irmã Fernanda Martins, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar aqui. E a gente tá fazendo uma live incrível aqui, transformando o canal da nossa irmã, Rosana Barros. Então, vou colocar a letra aqui também. Opa, será que vai colar? Vamos lá. O que eu achei bacana é que mesmo o vídeo não não estando com as métricas que eu acho mais indicado, Raipo, né? É o vídeo teaser. Que a gente vai fazer algo bacana aqui. Então, eu tô colocando a letra do hino. Por que colocar a letra? Mesmo que você cante só um trechinho do hino, coloque a letra completa na descrição. Por quê? Porque o algoritmo vai identificar pra quem mostrar esse conteúdo. Tá bom? Então, tá aqui sobre propriedade autoral. Legal. Show. E aí, eu vou usar a ferramenta chat GPT de novo. Deixa eu ver se é por aqui que eu consigo usar. Se eu conseguir usar, por aqui vocês vão ver ao vivo, tá bom? Como que eu utilizo essa ferramenta incrível. Faça uma descrição de vídeo cujo opa, uma aranhinha aqui, na minha live. Morar na roça é isso. aranhinha sempre aparece, mas essa aqui é inofensiva, mas eu tenho uma criança, um bebê em casa, então, é ofensiva sim. Olha lá, faça uma descrição de vídeo cujo título é Onde a cantora Rosana Barros louvou com seu esposo. Pode usar a playback do cantor desde que coloque a letra do hino, coloque que não é não é proprietário do hino e vai ser bênção, tá? Com seu esposo a canção adorarei da saudosa cantora Fabiana Anastasia. Pode colocar, o pessoal tem medo de colocar para playback, mas você tem que colocar o título, o título, quem é o tépete habitual daquela música, quem é o compositor e colocar lá que não é proprietário da música, né? Vou colocar até aqui, uma boa pergunta para não ficar invasivo. É isso aqui que vocês vão colocar sobre propriedade autoral. coloque nas músicas, tá? E dê uma nova roupagem à música, claro. Tá aí, ó. É isso que você deve colocar, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se aqui vai funcionar. Eu liguei aqui. e aqui. Opa, não, não, não. Aqui. Vamos lá, voltar para a pergunta. Fabiana Anastasia. A letra da música é... Olha que incrível, vamos ver se vai dar, né? Tô falando que incrível. Olha lá. O vídeo, Rosana Barros, eu vou dar um stop que eu vou falar escreva como se fosse a cantora. Eu gosto de primeira pessoa. Sona Barros. Escrevendo. Tenha certeza que muita gente, canais famosos vão estar aqui, ó, escrevendo. Olha lá, depois a gente vai atualizar aqui. Olha lá, adorarei. É incrível, olha a ferramenta trabalhando aí. Então, depois você só faz pequenos ajustes, né? Tá? Amém, irmã Fernanda, Deus abençoe, irmã Ellen também. Então, a ferramenta trabalhou aqui para mim, tá? Aí, claro, você deve humanizar o texto. O que é humanizar o texto? Você vira aqui, eu tenho feito isso, tem dado muito resultado. E aí, eu vou colocar aqui, eu já coloquei as redes sociais, as nossas irmãs Rosana. Legal. Vamos humanizar, vamos trazer para o nosso... Né? A irmã Rosana não fala assim, olha o que ela fala, paz do Senhor, se for graça, paz, depois ela atualiza, paz do Senhor. Aí, você pode trazer aqui, é com muita alegria e gratidão. Adeus. Eu compartilho com vocês a nossa versão da música Adorarei, um povo da saudosa Fabiana Anastasia. Essa canção é uma das minhas favoritas. a sinceridade e sinceridade só por devolução que não, o amor, sinceridade, o nosso amor e gratidão a Jesus Cristo. Cantar Adorarei, lá do meu amado esposo, Sandro Bar, foi uma experiência muito especial e emocionante. Junto, podemos sentir a presença do Espírito Santo e a cada palavra que sai nos nossos lábios e se encheu de paz e alegria. Que essa música possa tocar o coração de todos que a ouvirem. Que ela nos inspire a adorar a Deus em todo tempo e lugar. Que possamos reconhecer a grandeza do sacrifício de Jesus na cruz, olha aí, louvá-los por sua morte e ressurreição. Por seu amor que não tem fim, por seu Espírito que habita em nós. Olha aí, que nosso louvor a Deus não seja apenas uma canção bonita, mas sim uma expressão sincera e profunda. Olha aí, que bonito. olha aqui, é sensacional essa ferramenta. Eu estou utilizando e estou te indicando, estou simplesmente te ensinando para que você, isso ajuda em ter, Cláudio, que o YouTube entregue o seu conteúdo, tá? Já dei um exemplo aqui que eu utilizei, vou mandar aqui, os vaquerinhos de Jesus. Eu utilizei, quando eu iniciei, 919 inscritos, ganharam mais um inscrito, utilizei essa ferramenta aqui para fazer isso e eles não param de crescer, não param de crescer e não postar, foi na última segunda-feira que eu fiz a live deles, eles simplesmente não param de crescer, já quase 400 inscritos. Já dei o exemplo aqui da minha igreja, comunhão e adoração, adeio. A gente fez um vídeo que não para de crescer, tá? Durante a live estava 4.160, 4.190, 4.160 e não para de crescer, eu dizia que já estava com 190 mil visualizações e tá, três semanas. Foi sorte? Não, a sorte foi a gente ter criado o canal e postado, arriscado, sem muita métrica de vaidade, porque tem vários vídeos que não deram muitas visualizações, mas nós continuamos, né? Então, tá aí, ó, depois se a nossa irmã quiser mexer em algum detalhe, pode mexer à vontade, o canal é da irmã, mas é incrível essa feira descrição. E eu vou testar isso agora ao vivo com vocês, tá? Além do título, tela final, vou colocar aqui, colocar sempre, eu gosto de colocar o envio mais recente e uma playlist. Vou colocar a playlist aqui, que vai ter mais vídeo, pronto. E também, vídeo longo, eu gosto de colocar card, primeiro card, Rosana Barros. Tá aí, vou copiar aqui, e aí eu vou colocar aqui um inscreva-se, vou colocar mais pra cá, e você pode colocar mais playlists aqui. Esses cards, as pessoas não colocam no canal depois, ah, por que meu canal não cresce? porque você não usa as ferramentas que o YouTube te disponibiliza. Cards, tela final, você não pôs nenhuma descrição, você posta de qualquer jeito, não é assim, assim não vai, pode dar sorte, sorte, mas a gente está com técnica e a sorte aparece para quem usa a técnica da forma correta, tá? Então, vamos lá, fiquei bravo agora. Vamos lá, maravilha, a gente organizou todo o vídeo aqui, reorganizou, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste, pode ser que aconteça, deixa eu explicar aqui, tá? Deixa eu explicar aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou postar um vídeo teaser, que ainda nem tem nada a ver, a irmã Rosana está, eu falei que eu ia transformar o canal dela, eu vou postar um vídeo teaser, desse louvor, vídeo teasers, é um trechinho para cair no vídeo shorts, não é a mesma coisa do vídeo shorts, só que tem a técnica, pega a receita de bolo, não sai da live, não saia da live, e poste dessa forma que eu vou estar te ensinando, tá bom? Irmã Rosana, poste mais vídeos dessa forma, vídeos simples, com playback, com violão, a capela, dá certo, tá? Mas se você utilizar essa receita, e eu estou falando muito sério, eu mostrei ali o canal da minha igreja, a gente está muito feliz, motivou o meu pastor, ele quer fazer já vídeos para o canal, e a gente vai investir no canal, eu sempre falava do canal, vamos investir, pastor, e agora motivou, porque está crescendo, porque eu não desisti do canal da minha igreja, né? E eu que postei aquele videozinho, e eu que filmei, aliás, foi a última ceia do ano, reuniu jovens e adolescentes, um grande coral, a gente tinha mais 60, 70 pessoas, foi muito lindo, e já está com quase 200 mil visualizações, e só aquele vídeo trouxe quase 3 mil inscritos para o canal, uau, uau, não, você não está falando sério, vou provar aqui, vou até sair aqui, vou provar, isso, por quê? Porque eu utilizei a receita que eu aplico, tá? Vou mostrar aqui o canal da minha igreja, para que vocês, eu estou muito feliz, vocês não têm noção, porque é anos de trabalho, então, está aí o canal da minha igreja, deixa eu mostrar aqui, isso, vocês estão vendo, é o canal da minha igreja, Comunhão e Adoração, eu que criei esse canal, deixa eu ver que ano que eu criei, em 2018, olha lá, e do dia para a noite, foi só, sorte foi estar na internet, aqui está dizendo que está 190 mil visualizações, mas já está mais, pronto, é esse trechinho, já teve 11 mil likes, né? ceia geral, como eu havia dito, eu vou no analítico aqui, e só esse vídeo trouxe 2.800 inscritos, nas últimas 48 horas, de forma orgânica, trouxe 78 mil visualizações, normalmente, os vídeos que eu posto aqui, a pessoa, às vezes, quando raipa, tem 500, tem 600, só que o que é legal é que você pode fazer isso 1, 2, 3, 10, 20, 30 vezes, todo dia você postar um vídeo de shorts, e aí aliar vídeos mais longos também, para a pessoa que gostaram, então só esse vídeo trouxe 2.800 inscritos, novos inscritos, deixa eu ver aqui, o alcance, está absurdo, absurdo o engajamento, deixa eu ver exatamente, se mostra, trouxe 2.841 inscritos, um único vídeo, e aí outros vídeos também, estão trazendo inscritos, estão trazendo visualização, então eu estou postando, o pastor quer postar mais vídeo, esse vídeo aqui, trouxe 1.800 visualizações, trouxe, é um vídeo shorts também, 17 novos inscritos, então está absurdo o crescimento do canal da minha igreja, então nosso canal está com 4.200, ao fim da live, vai aumentar, antes da live já estava menos, então eu só quero dizer que isso é possível, desde que você seja constante, então nas últimas 3 semanas, o crescimento aqui, absurdo, absurdo, tá bom? Deixa eu colocar todo o período aqui, então, olha aqui, olha a linha de crescimento aqui, fenomenal, 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 é isso, para você acreditar, é possível, me acompanha, se inscreve no meu canal, deixa um like, conhece alguém que precisa, tem esse desejo de crescer no YouTube, é cristão, tem um canal gospel, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês, então participe das minhas lives, hoje live, quarta-feira live, e sempre eu tenho uma live, que se você é inscrito, o YouTube vai me mostrar aí, que o programa live é sempre um, dois dias antes, e tem sido benção, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer um teste, tá bom? Não posso prometer que vai acontecer a mesma coisa, mas vamos fazer o teste aqui ao vivo, se vai cair no vídeo short, ou não, e agora, por que eu demorei postar? Porque era importante eu fazer essas atualizações, eu peguei um trechinho da música de novo, da Arorarei, e vou postar aqui, tá bom? E aí, como que eu faço? Pega essa receita, se você já tem um vídeo, se você já tem um vídeo longo, igual o nosso irmão tem, eu vou pegar, aí você não tem trabalho, se você quiser, eu faço isso, você me chama, eu faço, te falo como que funciona a infa, vou pegar aqui, colocar o título, ao final, vou colocar só aqui, teaser, eu vou chamar de teaser 2, por quê? Porque nós temos o teaser 1, que é da mesma música, então, cadê aqui, tá subindo o vídeo lá, eu adorarei aqui, eu vou chamar, tá escrito vídeo teaser, vou colocar na minha técnica, vai ser o teaser 1, só que eu vou fazer assim, já vou colocar nos moldes, e aqui, já vou pegar aqui, a mesma descrição, ah, Cláudio, mas é só 53 segundos, não importa, eu tô atualizando os dois aqui, ao mesmo tempo, esse vídeo aqui foi incrível, viu, para vocês, vou salvar aqui, ó, como vale a pena, esse vídeo teaser, de vocês, trouxe 76 novos inscritos, caiu no vídeo dos shorts, claro, teve a parábola, mas já trouxe 3.075 visualizações, 775 visualizações, foi incrível, não sei o que vai acontecer com este aqui, que é o teaser 2, do mesmo hino, mas pode acontecer, ou não também, não vai se entristecer, se não acontecer, tá, mas eu vou, utilizo essa fórmula, mais de uma vez, que vai dar bom, vou colocar aqui na playlist teaser, cantora, cover, é um feat, ótimo, também vou aqui, editar aqui, tô editando os dois, simultaneamente, já tá, já tá aqui, o que que eu faço aqui, esse aqui não permite, colocar a tela final, mas permite colocar o card, como é um vídeo muito curto, eu só coloco o card, inscreva-se no canal, então, Rosana Barros, e aí eu coloco aqui, tá, primeira coisa que você deve fazer, organizar o canal, depois fazer impulsionamento, tá bom, então, é o que a gente tá fazendo, a gente tá preparando aqui, para o lançamento, dentro do plano de marketing, do produtor Edmilson Braga, quero agradecer demais, produtor Edmilson Braga, obrigado por me chamar, por ser seu parceiro aí, e é incrível, o que a gente pode fazer aqui, pelos cantores, né, da Edmilson Braga, as produções, então, tá aqui, vamos lá, não vamos perder o foco, aqui é o novo, né, ótimo, tá, próximo, aqui eu vou colocar, o que que eu faço, eu coloco, quando é possível, o vídeo longo, no finalzinho, arrasto para cá, salvo, como o vídeo é curto, o único card, canal, Rosana Barros, nós vamos soltar agora, ao vivo, tá, e aí é obrigatório, colocar aqui, inscreva no canal, a pessoa vai clicar aqui, vai tá, pedindo, inscreva-se no canal, é só mais um lembrete, para as pessoas, deixar mais para cá, pronto, simples, assim, vou publicar o vídeo, tá bom, publiquei o vídeo, pronto, se for para acontecer, acontece, às vezes o que eu faço de diferente, só vou lá no meu canal, e indico, coloco na minha aba, já deixar um like, e indicar o canal da nossa irmã, indicar o canal, não, o vídeo, né, eu amo, vou colocar aqui, eu amo este louvor, eu amo muito mesmo, gosto muito mesmo, desse louvor, eu senti muito a presidência, eu já ouvindo este louvor, bem, então, tá aí, a gente acabou de postar no canal, como tem bastante coisa para acontecer na live, a gente vai acompanhar, né, eu só reproduzi tudo que, e aqui a gente coloca, consegue ver em tempo real, daqui a pouco eu posso ir vendo, mas tá aí, mais 53 segundos, se não acontecer, é mais um conteúdo, do canal, tá bom? se eu fosse cantor, mas tudo que eu já sei, sobre canal no YouTube, e neste momento, é o melhor momento, do YouTube, tá bom? o Simão Paulo Henrique, tá aqui, Deus abençoe sua vida, tá bom? Deus abençoe, amém, irmão Gil, vamos lá? então postei, vou reorganizar este, perfeito, aqui vamos ver se realmente trouxe as informações, eu trouxe as tags que eu coloquei, cadê, categoria música, aqui como eu postei, já tinha editado o vídeo, já vem, então, os próximos vídeos postados de computador, já puxa todas essas informações, tá ótimo, perfeito, vamos lá, sim? Então, vamos ver como que tá o canal neste momento, né? Ganhou mais um inscrito aqui durante a live, tá aí, tá em estreia o vídeo, deixa ele lá, vamos ver se ele vai começar a hype, por ser um hino muito conhecido, pode ser que aconteça, tá? Vamos lá, irmã, vamos lá, irmã, indica aí os canais, irmã, só escrever um canal, quero mais canais aqui, manda aí pra mim, Rosiane de Jesus, vamos lá, agora a gente vai falar mais sério aqui, vamos falar do lançamento da nossa erguer, né? Então, eu vou colocar, já vou, não sei se eu coloco, vou deixar pro final, vou deixar pro final, pra segurar a audiência, olha, Edmilson Braga, as produções fez uma capa incrível, né? Eu tenho me esforçado pra fazer capas, mas a capa que eles fazem é incrível, o que a gente vai fazer? Vamos postar o lançamento da nossa irmã, tá bom? Vamos postar agora, então, bem dizer, a gente já fez aqui, muita coisa, que já transformou o canal da nossa irmã, e eu vou postar o seu vídeo, inclusive, vou confiar na minha internet, vou postar o vídeo, cadê? Rosana, cadê o vídeo? Vou postar o teaser, subir o teaser, postar com, deixar aqui o teaser, deixar privado o vídeo, tá salvando, mais na internet, e vai subir aqui o clip, e aí nós vamos fazer aqui já, a programação pra dia 26, ter uma estreia incrível, eu tenho que silenciar aqui, porque eu vou espirrar, pronto, vocês nem ouviram, nem viram espirrando, vamos lá, vamos continuar, tá aí subindo os vídeos, tá, opa, salvar aqui, tá subindo, nós vamos editar, os vídeos, ao vivo, tá bom? Vamos editar os vídeos, ao vivo, incrível, incrível, tá, enquanto eu pensei num detalhe, aqui, ó, vamos lá, vamos lá, me diga aí, canais, irmã, Rosana, vamos finalizar essa parte, a irmã me diz, a irmã só escreveu um canal, pessoal, me ajuda aí, ajuda a irmã Rosana também, eu vou agora para uma aba, onde eu vou colocar canais gospel, que canais irmã, que canais os irmãos acham que devem estar no canal da irmã, vamos lá, eu posso falar um monte aqui, personalizar o canal, mas a irmã Rosana vai, me ajuda aí, obrigado, irmã Rosana, ela mandou saúde, faltou só o e-mail aqui da nossa irmã Rosana, vou colocar aqui, calma, live não acabou, também que eu voltei lá, eu quero indicação aqui, é a indicação de canais, eu vou começar com um canal aqui, vocês vão me dizendo aí, vamos lá, Garden, gospel music, é o meu mesmo aqui, então, concluir aí, Garden gospel music, opa, mas tem muito mais, a sermã disse aqui, me fala aí os canais, EB Produções, Mari Braga, claro, EB Produções, com certeza, vamos lá, Rosiane de Jesus, ver se eu acho aqui, Rosiane de Jesus, olha, tem muita Rosiane de Jesus aqui, que precisaria do link exato, Rosiane de Jesus, tá? EB Produções, vamos lá, vamos achar, EB Produções, a gente tá, vamos pegar firme, né, irmão de Wilson, vamos pegar firme, EB Produções, qual que é agora? Ixi, qual que é? Isso aqui, EB Produções, tá aqui, ó, pegar firme, EB Produções, eu vou colocar aqui, ninguém tá me falando, me ajudem aí com canais, vamos lá, Shirley Carvalhais, e vocês talvez assistem com delay, né? Shirley Carvalhais, Lauriette, toda a galera aqui, Lauriette, Elian Oliveira, cadê? Vou colocar todo mundo aqui, ó, quem mais? Eu, Lacris, vou colocar, quem gosta da irmã Cris, eu gosto da Cláudia Canção, se a irmã tiver alguma objeção alguma, dessas cantoras, a irmã me fala e a gente tira. Quem mais? Vamos lá, Antônia Gomes, Ângela Vieira, é só pra compor ali, a irmã cantora da Fabiana Anastácio, mas é da Todá, não, não vou pôr Todá, não, aqui, a gente pode colocar até algumas cantoras lá, mas tem, tem muita, da Todá tem um monte que vem na minha cabeça, tem Gislaine, Gislaine Milena, escreveu errado, mas o YouTube Incorridia aqui, me falem aí, me falem em canais aí, pessoal, tem canais aqui de Arson Rufino, a gente tem canais demais, aí dá branco, canção e louvor, isso, vai descrevendo, canção e louvor, opa, canção e louvor é esse aqui, Midian Lima, quem mais, quem mais, Marta Gonzaga, boa, Marta Gonzaga, yes, vamos lá, quem mais, quem mais, tá, bom, vou deixar essa aba aqui, enquanto eu edito aqui, deixa eu já, para não perder, deixar aqui, dá para a gente colocar mais, conforme eu não for falando, tá, vamos lá, já, já subiu aqui os vídeos, nós vamos editá-lo aqui agora, ao vivo, tá bom, e, incrível, tá aqui ó, profetizando no vale, então a gente vai editar aqui, vai ser, estamos editando já o lançamento, Rosana Barros, profetizando no vale, essa é a composição da Evo, quem que é o compositor? e aí eu vou colocar aqui ó, Clip Oficial, então, faltou a playlist Clip, mas a gente escreve agora, tá, vamos lá, tá subindo aqui, eu vou usar a ferramenta, ó, vou usar a ferramenta mais uma vez, e pedir para ela, faça uma descrição, do meu novo clipe, novo clipe, título, e a letra é, então, vou pegar a letra aqui, que eu pedi para a irmã Rosana, tem um compositor, irmã Rosana, me fala aí, fala aí, se está, a letra, deixa eu ver aqui, a letra está aqui, e a ficha técnica, vou colocar a ficha técnica, vamos ver como que vai, o que vai me dar, irmão Simão Edmilson Braga, me passou a ficha técnica, Edmilson, o som, daqui, ó, vamos ver, vamos ver o que a ferramenta faz aí, pela gente, tá, composição Rosiane, de Jesus, ótimo, maravilha, tá, está escrevendo aqui, ó, é incrível, é incrível, só que eu vou escrever aqui, escreva na primeira pessoa, como se fosse Rosana Barros, depois que eu descobri essa, quer dizer, essa ferramenta surgiu agora, tá incrível, composição da minha irmã, ah, entendi, pensa pura, pensa pura, que benção, ó lá, então está produzindo aqui, isso aqui ajuda muito demais, e a gente vai fazer ali, uma descrição, mais que incrível, tá, então está aí, então, vamos lá, peguei aqui a descrição, vou aqui no canal, e vou substituir aqui, informações, antes que eu me esqueça aqui, essa parte, eu vou aqui pegar um detalhe, que vocês nem se lembram, mas eu me lembro, encher aqui as playlists, tá, opa, publicar, show, encher ali nas playlists, que eu lembro, lembra da descrição? vou encher aqui, ó, nas playlists, editar aqui, ó, cadê a descrição, aqui ó, sem descrição, aqui ó, letra, isso é poderoso, tá, vou colocar na descrição das playlists também, e aí, e aí, se é só voltar, show, vou editar mais uma, e aí, tchau, aqui, vamos lá, essas playlists, engraçado, vamos lá, vamos achar as playlists aqui, e aí, segundo, pronto, tem que saber os caminhos aqui, agora nem lembro, se foi essa, aqui, se foi essa, isso que eu já editei, não, ótimo, vou pular aqui, e salvar aqui, eu disse para o produtor de Milson Braga, que eu ia fazer uma live incrível, que eu ia entregar tudo aqui, que eu sei, espero estar correspondendo aí, depois o irmão de Milson Braga, comenta aí, aqui, esquece, não sei se essa eu editei, não editei ainda, está aqui, salvar, show, sucesso, essa aqui, já devo ter editado, não, agora sim, está aí, todas as playlists, com a descrição, ótimo, show, é um detalhe básico, mais importante, lá, estou editando aqui, será que, vamos ler aqui, a paz do senhor, fala o lá queridos, paz do senhor, a paz do senhor, é um grande prazer, compartilhar com vocês, meu novo clipe, profetizando no vale, foi um projeto incrível, e muito especial, para mim, pois a música, tem uma mensagem profunda, de esperança, e fé, a letra fala, profetizar no meio do vale, mesmo em momentos, difíceis, e confiar, que Deus irá agir, e trazer a restauração, eu tive a oportunidade, de trabalhar, com uma equipe incrível, liderada pelo talentoso, Edmilson Braga, talentoso, produtor, Edmilson Braga, responsável pelos arranjos, e produção musical, a bateria ficou, por conta de Guinho, Alves, o baixo, pelo Felipe Franco, o violão, pelo Edmilson Braga, e a guitarra, pelo Erlon Lima, o grupo de back vocals, formado por, Mary Braga, Lucas Lima, e Edmilson Braga, olha aí, trouxe um toque especial, a música, o clipe foi dirigido, por Felipe Arcandre, e as fotos foram tiradas, pelo incrível, Anders Santa Ana, a criação da capa, ficou, nas mãos do Rodrigo Batista, o Rodrigo Batista, tem que ser apresentado, para, ele precisa fazer, as minhas capas, e a maquiagem, pelo Felipe Ferreira, tá bom, e vamos lá, eu estou muito feliz, com o resultado final, e espero que a música, possa tocar o coração, de muitas pessoas, e trazer esperança, e renovo, para aqueles, que estão passando, um momento difícil, acredito que, Deus irá agir, poderosamente, na vida que eu vi, ele está precisando, não vale, olha aí, é isso, perfeito, está aí, descrição maravilhosa, mas não acabou, a gente vai colocar a letra, uma coisa legal, é que a Eriban, ela me mandou, a letra, espaçada, dá como, cadê, a letra está assim, e a letra aqui, está vendo, aqui embaixo, está legal, e aqui não, e aí, o que eu vou falar, para a ferramenta, coloque em formato, poesia, tem que ser, formato poesia, quando você for colocar, a letra dos hinos, porque a pessoa, fica melhor para ler, do que, parecendo que é um texto longo, então, olha lá, vai colocar lá, em formato poesia, mas, menorzinho em cada lenda, se você não é inscrito, se inscreva aí no meu canal, deixa um like, ah não, olha lá, escreva a mesma letra, em formato, tem que dizer, em formato poesia, ele está escrevendo uma poesia ali, para mim, em formato poesia, sem alterar a letra, apenas o formato, pronto, está escrevendo em inglês, não, 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 em português mesmo, em português mesmo, tem a letra aqui, cadê aqui, vamos lá, ferramenta, decepção não, fazer uma propaganda gratuita, vamos lá, vamos lá, escreveu muito não, ele está dizendo, Cláudio, deixa de, vamos lá, essa parte eu posso fazer, tá bom, não gostei não, da forma, da forma que está ali, mas, vocês viram, quão incrível é a ferramenta, estou dando de lambuja, essa dica aí, para qualquer um, eu tenho certeza, que você pode, crescer seu canal no YouTube, pode levar a palavra de Deus, através do humor, da palavra, enfim, qualquer que seja, seu conteúdo no YouTube, da forma mais assertiva possível, aqui, profetizando no Vale, está certo, está aqui, Zana Barros, eu vou colocar, em formato de poesia, porque eu, acredite ou não, eu já escrevi, muitas poesias, formato de poesia, eu quero dizer assim, aqui está ponto, sei que o trabalho está incrível, e está assim, fica melhor, para se ler, aqui, salvando, quem é o compositor mesmo, cadê? Rosiane de Jesus, tá? Composição, então, tem que colocar aqui, a Rosiane, a Rosiane, a Rosiane de Jesus, tá? aqui, eu vou colocar, aqui, ficha técnica, ficha, não tem problema, interesse, deixa eu ver se, pegou aqui, estou vendo, está salvando demais ali, está passando demais a linha aqui, vamos lá, ficha técnica, ficha técnica, e aí, eu vou pegar, a técnica, para que, esse tempo está tudo certinho, então, isso aqui, até o dia 26, irmã Rosana, a irmã vai divulgar esse link, para todo mundo, tá? Para todo mundo, todo mundo, vamos lá, as dicas de divulgação orgânica, divulga no Instagram, no Stories, no Feed, se possível, faça até live, não sei se o irmão Díaz vai fazer live contigo, faça live falando dessa música, no Facebook também, poste à vontade, todos os dias, lembre no Stories, está chegando o lançamento, no WhatsApp, faça uma lista de distribuição, e divulgue à vontade também, olha aí, pronto, está aí, está perfeito aqui, título, vamos colocar a tela final, tela final, já sabe, viu, mais recente, e uma playlist aqui, então, pegou aí, irmã Rosana, a senha da divulgação orgânica, WhatsApp, status, todos os dias, lista, distribuição, participa de grupos, isso é orgânico, tá? Mas, não fica, faça isso uma única vez, assim, no status, no status, coloque todo dia, no status, no stories, mas no Instagram, no Facebook, poste ali no feed, no feed do Facebook, do Instagram, o que o irmão Jorge vai disponibilizar para a irmã, poste também, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, e nossa mãe de músculo Braga, já confirmou, vai ter uma campanha de impulsionamento no canal dela, né, Rosane, desculpa, vamos lá, Rosane, ainda bem que eu vi aqui, viu, isso que é importante acompanhar, né, escrevi Rosane, usa, perdão, aí, atualizado, e aqui eu vou colocar, aqui, e aqui, opa, exagerei aqui, maravilha, deixar só esses três, aí, selecionar as playlists, cover, teaser, cantora, feat, e criar a playlist aqui, uma playlist nova, mais uma playlist, descrição, descrição, deixa eu pegar aqui da playlist, e aqui, os momentos de silêncio da live, isso é importante, eu vim fazer aqui, ah, lembrei, tá salvando, salvo aí, ah, também editando aqui, tá, os detalhes, a gente vai fazendo aqui, adicionar a playlist que eu acabei de criar, vou clicar aqui, vamos lá, vamos colocar a capa incrível que foi criada, a capa do vídeo, opa, a qualidade é tanta, que não permitiu, vou ter que fazer um, detalhe aqui, usar o campo, veio em, um formato grande, alta resolução, tem que ser em, menor resolução, bom, preocupa que vai dar certo, tá, já deu certo, tá, tá aí, vou baixar aqui, na resolução, que tem que ser, tá incrível essa capa, uau, na campanha vai ser demais, viu, irmão de meus, demais, demais fazer essa campanha, com essa capa aqui, eu tenho certeza que vai, trazer muitos cliques, muitos cliques, tá aí, ó, capa incrível, e a capa do canal, maravilhosa também, aqui, profetizando, hashtag, né, não vale, vamos ver, irmão Gil, vamos ver, irmão Gil, tá, tá ansioso, vamos ver, cada canal tem sua particularidade, eu vou me aplicar no seu canal, tá bom, então tá aí, capa incrível, vamos, vamos programar, é dia, dia 26, sabadão, às 12h30, tá, às 12h30, continue divulgando, e definir como estreia no canal, com isso, o que que eu vou fazer, eu vou alterar aqui, o principal do canal, vou alterar, o YouTube já começar a divulgar, esse vídeo, tá, então tá aí, ó, em modo estreia, no canal, em modo estreia no canal, tá, aí, ó, incrível, capa incrível, parabéns, ó, já ganhou mais, mais dois inscritos, o que que tá acontecendo, eu dei uma olhadinha aqui, será que já entrou no hype aqui? Olha lá, esse vídeo, ó, já trouxe inscritos, lembra que eu falei, para a gente não se preocupar, acabei de postar, mais um vídeo short, tá, lembrando, Monju, Monju tá assistindo aqui, pedindo pra fazer vídeo short, isso aqui dá muito, essa estratégia dá muito certo, para vídeos covers, então, tá, entrou no feed, do short, e vai longe, espero que vá longe, né, então, já trouxe até inscritos, mostrando ali, tava sempre, no início da live, em 34, você tá em 37, e entrou no feed do short, pode ser que dê 500 transições? Pode ser, pode ser que dê mil? Pode ser, pode ser que dê mais? Pode ser, pode ser que dê menos? Pode ser, tá, mas é importante que é mais um vídeo aí, então, entrou no hype aqui, do feed, mas como é muito bom essa música que foi escolhida, acredito que vá muito longe, assim, ou vai ter um encontro bem bacana, bem bacana, bem legal, né, então, tem que entender que, sobretudo, música covers que dá certo, tá, tá, tá legal aqui, 68 visualizações, já trouxe novos inscritos aqui, durante a live, vamos lá, o canal tá sendo transformado aqui, ao vivo, vamos, vamos soltar mais um teaser, puxa, você vai soltar dois teasers, teasers, video shorts, se você puder soltar dois shorts por dia, era muito bom, quer dizer, da forma certa, claro, da forma correta, tá bom, tá aqui, esse shorts aqui foi idealizado pela, pela EB Produções, né, de Nilson Braga Produções, e a gente vai só replicar ele aqui, o vídeo tá tendo mais visualização, tá legal, nós vamos só, agora fica fácil, só copiar aqui as informações, acrescentar a teaser, já fizemos aqui, opa, não pode ser assim não, calma, muita emoção, e aqui, e aqui, dia, 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 opa, calma, calma, 6 do 3, 2023, às 12h30, tá, tá, e aqui, só acrescentei uma informaçãozinha, legal, vamos lá, over, teaser, Rosana, não é fit, clips, ok, é um, é um teaserzinho muito pequeno, só vai dar pra colocar o card, Rosana, Barros, inscreva-se no canal, e, playlists, e, viu, pronto, show, a gente já pode soltar esse teaser, tá, a irmã pode divulgar até pra efeito, é legal, que é 17 segundos, pra efeito de, fica legal, irmão, compartilhar esse teaserzinho, eu já vou soltar, olha lá o nosso teaser que a gente soltou aqui, tá tendo visualização, tá, tá tendo, tenho certeza que vai aumentar o número de inscritos, já ainda hoje, então é legal esse teaserzinho, eu trouxe mais, falando que trouxe mais dois inscritos para o canal, muito legal, muito legal, bacana, gostei demais, eu trouxe mais inscritos, daqui a pouco aumenta, vou soltar mais um aqui, que pode hypear também, que é o teaserzinho do lançamento, né, eu vou dar uma dica aqui para EB Produções, olha aí eu dando uma dica, tá, os irmãos fizeram isso, até o nosso irmão Edilson Braga, eu apoii, é legal falar dia 16, mas é legal falar a voz também, tá, mas de qualquer forma não é descartado, tá bom, é bom uma vozzinha aqui, como é sábado, pode ser que eu deixe um teaser aqui no meio da semana, lá na quarta, seja soltado um teaser, desse formato aqui que eu fiz aqui, ó, a gente está trazendo visualização, está aumentando, tá bom, bem bacana, gosto demais, quando dá certo, já deu certo aqui, incrível, tá, e vamos para o gran finale, tá, eu disse que ia transformar o canal, e o canal está aí, transformado, tá, vídeo em estreia, feito certinho, tem mais um vídeo teaserzinho em estreia, dá a impressão que tem muito mais vídeos do que efetivamente tem, ó lá, tem que se inscrever nos canais, irmã Rosana, se inscreve nos canais aqui, depois vai e escreve em todas essas cantoras aqui, abençoada, Jarson Finno, todo mundo, no meu já está inscrito, benção pura, tá bom, vamos lá, então, esqueça esse canal agora, vamos colocar essa capa incrível, que não foi feita por mim, foi feita pelo EB Produções, vamos atualizar aqui, agora, tá aí, capa incrível, incrível, eu falo porque, se não fosse incrível, eu não estava falando não, deixa eu só ver aqui, se eu vou usar esse corte, não, vou deixar assim mesmo, show, que maravilha, benção pura, então, este era o canal, e agora, lembrando, que a ideia da live, não é apenas, trocar a capa, né, se fosse isso, era só, eu já tinha feito, né, em cinco minutos, mas, é, fazer tudo isso, que esse caminho, que nós fizemos, e, também, claro, envolve a capa, então, o canal era assim, não, não tinha capa ali, a foto foi trocada, e a gente vai acessar o canal, e ele está maravilhoso, tá aí, nosso irmão, Rosana Barros, Uau, que benção, olha aí, bem diferente, mesmo, bem diferente, bem diferente mesmo, tá bom, transformado, ao vivo, e, mais um vídeo shorts, aqui, postado, tomara que hype, ainda, esse aqui, já hypeou, que legal, bacana, esse aqui, tomara que hype, vai trazer visualização, é um hino incrível, e, vai ser, benção, amém, ufa, foi incrível, eu sabia que ia ser dinâmica, né, essa live, benção pura, deixa eu aparecer aqui, amém, bom, Rosana, nosso irmão de Deus, muito, muito obrigado, né, eu sei que tem lei aqui, da live, vocês vão ver, vendo meu agradecimento, porque já tá finalizando, tá, daqui a pouco eu já dou, tchau, mas, obrigado, meu Edmilson Braga, nos chamar, foi uma live incrível, deixa eu beber água, e eu tenho certeza, tenho certeza que, tudo que a gente, ali, não é mágica, mas tudo que a gente implantou, implementou, e a irmã continuando, produzindo com o nosso irmão de Deus, continuando postando, da forma correta, ali, com a forma, o título, descrição, tenho certeza, seu canal vai, vai ser um estouro, e a gente fazendo a campanha, no sábado, em funcionamento, vai mais longe ainda, é, o canal, da nossa irmã, tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado, obrigado Edmilson, Jorge Guimarães, e que incrível, incrível, essa noite, era assim, tá assim, o canal da nossa irmã, ah, vamos fazer algo aqui, né, que eu não fiz, a gente pode também utilizar a aba com ó, já teve até like aqui, postar a imagem aqui, postar a imagem, vou pegar do próprio vídeo, aqui a descrição, pegar a descrição aqui do vídeo, postar na aba comunidade, para esse vídeo, a irmã pode postar aqui, como se fosse um Instagram, tá, utilizar como se fosse um Instagram, ó, postando, olha, até para editar aqui, ó, que legal, tá, salvar, show, estou, estão postando aqui, utilize a aba comunidade, pessoal, como se fosse o seu Instagram, pode compartilhar também aqui, pode compartilhar aqui também, o vídeo já, só que não precisa, incrível, incrível, tá bom, obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe, de Milson Braga, foi incrível, uau, estou saindo aqui, eu estou saindo maravilhado, essa live foi incrível, Deus abençoe, nossa irmã Rosana, e grandes coisas estão para acontecer, tá bom, Deus abençoe, obrigado, a paz do Senhor, uma boa noite, fiquem com Deus, com nossa irmã, Rosana Barros, como eu disse, na minha live, eu impara, na minha melhor live, e transformar o canal, ao vivo, a paz do Senhor, a paz, e eu, fui.